Na pauta do dia da última sessão da Câmara de Cachoeira do Sul, já constava o pedido do líder do governo Pedro Jarrão de apreciação e votação em regime de urgência do projeto de lei ordinária 109-2019, de autoria do Executivo, solicitando permissão para novo parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o FAPS. Existe manifestação por parte do Executivo de que, se o projeto não for aprovado, poderá haver parcelamento de salário dos servidores. O parcelamento do FAPS é referente à dívida patronal, hoje em cerca de R$ 17.885.000, com proposta de pagamento em 60 meses. Só que na hora da votação do regime de urgência, surgiram dúvidas com relação ao parecer redigido previamente pelo assessor das comissões, Lúcio Escota, que não estava no local. A sessão foi suspensa. Eu sugiro suspender, por exemplo. Sabe, supri por cinco minutinhos aqui e discutir por nós aqui. Então, cinco minutinhos para discutir aqui para a gente ajustar o discurso, então. No intervalo, muitas discussões. Quando o vereador Pedro Jarrão retirou o projeto da pauta do dia, o vereador Igor Noronha se pronunciou indignado. Se não me engano, eu já falei isso umas quatro sessões pretéritas e vou falar de novo. Se tem requerimento em regime de urgência, se o plenário vai aprovar ou não vai aprovar, isso é soberania do plenário. Agora, é inadmissível que a casa tenha um assessor de comissões e ele não esteja presente aqui. É inadmissível, presidente. É inconcebível, é injustificável que existam setores na casa que não queiram vir para cá. É injustificável, é inadmissível que o corpo funcional da casa não esteja à disposição nas sessões. As sessões são aqui, é aqui que eles têm que estar. O vereador Igor sustenta que desde que as sessões foram transferidas para a UAB, para reformas do prédio da Câmara, a antecipação de pareceres e ausência nas sessões tem sido regra por parte do assessor. Por telefone, o vereador reafirma isso e que já tomou providências. O regime de urgência não é automático, tem que passar pelo plenário primeiro. E só depois que passa pelo plenário ele faz o parecer, certo? E por isso que ele tem que estar ali. Só que desde essa vez ele já deixou o parecer pronto, mandou para um outro colega, certo? E aí no parecer dele houve uma interpretação divergente. E aí claro que na dúvida, não, não, se tem problema não vão votar. Aí por mais que tu esclareça que não tem problema, por mais que tu esclareça que o parecer contemple o projeto, aquelas pessoas que talvez tenham uma inclinação, tenham uma tendência a não votar ou usam isso como desculpa. Entende? Sim. Já que tem problema, vamos esperar um pouquinho. Ainda que eu sustentasse que não tinha problema nenhum. Esse esclarecimento quanto a não ter problema nenhum, caberia o assessor de comissões que deveria estar presente na sessão. E por isso a minha exaltação. Mas para suprir isso eu já encaminhei o memorando, o Carlos Alberto, no início dessa semana agora, determinando oficialmente, por memorando, por escrito, que ele deve participar em todas as sessões. O projeto deve entrar em votação na sessão da próxima semana. O projeto deve entrar em votação na sessão da próxima semana.